Fala aí meu querido, dá só uma olhada nessa estrutura aqui, tá? É da Fox News, na realidade Fox Sports, que transmite diferentes esportes lá nos Estados Unidos, como NFL, que é aquela metrônia de esporte do futebol americano, aí tem o NHL, que é do Rocker no Gelo, tem o do Soccer, sem contar outros esportes que fazem muito sucesso nos Estados Unidos. Mas por que eu tô falando isso? Aí você fala, o que eu tenho a ver com isso, Edward? Simples, você que quer trabalhar com estúdio virtual, produção de estúdio virtual, tá aqui sabendo, ó, tá sendo usado na NASCAR, ou seja, todas as produções de esporte, eles fazem estúdios virtuais, o pessoal da Fox, ó, a tela aí do Unreal Engine, ó o poder, ó o poder. Porque é o seguinte, é tudo em tempo real, você não tem que esperar renderização, efeitos de pós-produção que nem você tá vendo, áudio, animações, controle, tudo isso de forma interativa em tempo real, não é só uma questão de contextualizar melhor o tipo de esporte e a apresentação, mas é dar poder aos apresentadores para, inclusive, ilustrar de forma interativa, com dados, com estatística, tudo que rola nos esportes, tá? Onde é que isso é usado mais? Aqui no Brasil, talvez você não saiba, a Bandeirantes utiliza para a transmissão de Fórmula 1, tá? A Bandeirantes utiliza, assiste qualquer programa de Bandeirantes que você vai ver que ela é a mesma pegada. Inclusive, você fica à vontade até para ir na própria Bandeirantes. Olha só, a estrutura, essa parte aqui eu quero pegar, deixa eu dar uma voltadinha aqui, opa, aí sim. Eduardo, eu preciso desse tamanho de estúdio? Não, porque isso aqui é um setup grande, gente, para que vocês entendam, é um setup grande, porque eles recebem convidados, são vários apresentadores, críticos, comentaristas de esporte, tá? Aqui está um setup de 47 metros quadrados, ok? Mas você pode fazer aí no seu home studio, na sua casa, tá? Utilizar Unreal Engine. Primeiro, é gratuito, Unreal. Toda, segundo, tem uma plataforma integrada à Unreal com mais de um milhão de elementos, que são chamados de assets, ou seja, elementos 3D para compor o ambiente. Terceiro, Unreal Engine tem integração com os canhões de luz, com o protocolo de luz de Emax, integração com NDI, Aximetro e V-Mix, ou seja, o que é usado para se transmitir através de múltiplas câmeras, a Unreal possui, tá? E você pode, aí você fala, Eduardo, legal, mas eu posso criar toda a parte de iluminação virtual, câmera, navegação, fazer o track com a minha câmera física, eu posso usar tudo na Unreal, sim, e deve, e é ensinado no curso de Unreal Studio Virtual, que eu estou deixando o link aqui abaixo, deixando a aula demonstrativa e o link aqui abaixo de Unreal Studio Virtual. Gente, o que é legal desse curso? Primeiro, ele é feito por uma produtora, que somos nós. Segundo, somos os criadores de, não só dos cursos de Unreal Engine no Brasil, licenciado nos Estados Unidos e Califórnia, como terceiro e não menos importante, você vai aprender com alguém que atende a demanda do mercado. Produzimos várias animações e filmes publicitários para o mercado, e com isso você vai estar aprendendo com quem realmente utiliza a tecnologia no dia a dia, e é aí que se faz a diferença. Quarto, não menos importante, você vai ter atualizações mensais. Quinto, você vai ter direito a consultoria e suporte 24 horas diretamente via videochamada, inclusive para ajudar a fazer o seu setup para as suas transmissões, e é aí que se faz a diferença, ou seja, você não vai estar recebendo um curso que você vai ter que ficar lá, aula 1, aula 2, aula 3, mas na hora de precisar de ajuda vai ficar na mão. Não, você vai estar trabalhando, estudando com profissionais que realmente conhecem o que fazem, porque fazem todos os dias. O que é interessante frisar? Mas por que eu estou mostrando esse exemplo aqui para vocês verem? que essa tecnologia que é usada pelos principais estúdios e canais de televisão do mundo, canais como o BBC de Londres, o Red Channel, a Focus Neo, ESPN, entre outras mais, a Unreal Engine agora pode ser utilizada por você. Ela é uma tecnologia gratuita com um milhão de elementos para você montar em números infinitos estúdios virtuais. Você não precisa mais de Adobe Premiere, After Effects, ou seja, morreu esse negócio de edição de vídeo. Na Unreal, você consegue montar todo o setup que você monta uma vez e pode usar para qualquer projeto e apenas pressiona Play e a coisa acontece. Ou seja, as animações, navegação com o track de câmera, interações, efeitos de pós-produção, mixagem de áudio, multi-link ao vivo, múltiplos links ao vivo e transmissões que não só você pode fazer elas conversarem entre si, mas serem transmitidas ao mesmo tempo, simultaneamente. E tudo bem se você estiver com uma câmerazinha de mão, a Red Cam ou um Web Cam. O meu curso é contemplado e ensinado a fazer o setup para múltiplos dispositivos através de múltiplos setups de ambiente. E aí é que se faz a diferença. Então está tudo bem se você está aí no seu home studio do celular fazendo, sei lá, videoclipe, ou fazendo animações publicitárias. Ou de repente você que trabalha aí apresentando um curso ou um produto autoral e precisa de home studio. ou de repente você que trabalha aí com a parte de e-sportes, né? Ou que vai fazer, sei lá, eventos. Sim. E a Unreal, o que acontece? Por que ela é tão usada, gente, hoje? E talvez você não saiba disso. Domingo Espetacular e Fantástico utilizam o Real Engine nas suas transmissões. Exatamente. Inclusive eu já mostrei até isso aqui no canal. Mostrei na prática para vocês. Real Engine e estúdio virtual, tanto para o Domingo Espetacular quanto para o Fantástico e da Rede Globo. Poxa, Edu, e por que é tão usada a Unreal? Primeiro, como eu já disse, gratuito. Segundo, aqueles outros exemplos que eu citei, mas não sendo repetitivo, olha, custo-benefício, gente. Porque primeiro, olha só, basta ter um setup em chroma aqui com os refletores ligados, obviamente, a Groa, se você for usar a Groa para poder ter aquela visão de cima. Poxa vida, as câmeras e ação. Você não vai gastar, você vai economizar muito dinheiro. Primeiro, se você fosse fazer um ambiente físico nos moldes do estúdio virtual, gente, só para que vocês tenham uma ideia, não dá para montar um ambiente como, por exemplo, se não fosse estúdio virtual como o Fantástico ou o Domingo Espetacular, gastando menos de 2 ou 3 milhões. Não daria. E o problema do ambiente físico é que, primeiro, ele aqui e acabou, ele é limitado, ok? Segundo, não dá para fazer dele interativo. Terceiro, você vai ter que ter tracks, você vai ter que ter inserções, animações de inserções já pré-prontas que, muitas vezes, você vai ter que fazer composição e efeitos de pós-produção depois, dependendo do tipo de programa, ok? Já na Unreal, não. Na Unreal é tudo em tempo real. Eu economizo com a parte de macenaria, pintura, artes plásticas, inclusive com a parte de elétrica, efeitos visuais de ambiente, etc. Eu faço uma economia drástica de até 90%, que basta ter um setup com refletores e as câmeras e acabou. E o resto é ação, tá? Tá aí, óbvio. Você pode utilizar ou o background para fazer o backdrop em chroma key, ou você pode usar também painéis de LED. Obviamente, os painéis de LED são um pouquinho mais caros, mas, enfim, aí fica o teu critério dentro das tuas condições, ok? Mas o fato é que, gente, você não vai precisar ir para um editor de vídeo, seja After Effects ou AdWords Premiere. Você faz tudo isso em tempo real, entendeu? E o que é interessante frisar? Tanto a parte de transições, efeitos de luz, como a parte de montagem de ambientes 3D, você consegue criar profundidade, você consegue criar, inclusive, mixagem de áudio, e ao mesmo tempo que você está transmitindo, você pode gravar. Olha que legal! Ao mesmo tempo que você está transmitindo, você pode gravar. E gravar em 4, 8 e 16K. Curva de aprendizado. Galera, em torno de 30 dias, em média, todo mundo que entra nesse curso já consegue fazer os seus projetos. E como eu já disse, você monta um setup, você pode montar um setup com vários projetos. Então, digamos que você vai precisar montar um setup para, sei lá, shows e eventos, treinamentos, eventos corporativos, ou promoção de publicitária, aí de produtos autorais, ou de repente você vai precisar aí fazer uma transmissão de broadcast, ou enfim, e por aí vai. Ou seja, poxa vida, de repente uma transmissão de esportes, entre inúmeras outras coisas, focando aqui no Brasil, até mesmo para shows. O fato é o seguinte, você monta um setup uma vez, e aí você pode ter vários projetos, sendo cada projeto para cada um dos segmentos que eu acabei de citar, e aí você montou uma vez, não precisa fazer mais nada. Montou uma vez, é só dar play e a magia acontece. Isso é um real engine, né gente? Por isso que é a tecnologia mais utilizada no mundo. Aí você fala, é do real engine mais que é usada no real engine, além de shows, eventos, transmissões de televisão, programas de esporte, programas televisivos, talvez você não saiba, o jornal nacional totalmente é um real engine, a parte não só dos efeitos, das animações com relação às notícias, todo aquele fundo lá, tudo é real engine, gente, em termos de transmissão. Eu já até mostrei isso aqui na prática para vocês no canal. O fato é o seguinte, é muito jogo, porque você monta uma vez, usa sempre, e pode usar, inclusive o setup com diferentes projetos para diferentes tipos de eventos. Isso é que é o interessante, isso é que vale a pena estar frisando para vocês, tá? Com a Unreal, é muita praticidade, vale lembrar que a Unreal recebe atualização a cada dois, três meses, tá? Então, não perde tempo, aproveita, se junta a nós, aprenda a fazer seus próprios estúdios virtuais, porque é uma mão na roda. No Brasil, tem pouca gente especializada nisso, tem muito mercado, mas não se acha profissional, essa é a grande verdade. Você acha, tem poucas empresas que fazem isso, tem empresas que fazem isso, tem, nós somos uma delas, mas tem poucas no Brasil, e a demanda é grande. Além disso, você pode montar setup, você pode montar estúdio virtual para empresas até de fora, para empresas gringas, porque você monta, consegue mandar o projeto, eles executam lá, e amém, e segue a vida. Na biblioteca, para montar seu estúdio virtual no Unreal Engine, você tem ambientes, tem veículos, tem pessoas, tem avatar, tem efeitos de pós-produção, como explosão, neve, chuva, você consegue fazer de tudo, e de forma integrada, com as principais tecnologias, como a Ximetry, V-Mix, NDI, entre outras mais, como o G-Max também, que é o sistema de protocolo de iluminação, e não precisa desse tipo de câmera não, tá, ok, se você tiver lindo, mas, tá tranquilo, se você não tiver, pode ser até a sua headcam, tá, só para deixar isso bem claro para vocês, muita gente utiliza, e até, muita gente que produz vídeos, videoclipes, no seu home studio, tem utilizado o Unreal Engine, por conta disso, porque é tudo em tempo real, e aí que se faz a diferença. A Unreal também é muito usada, para fazer, justamente, filmes como Matrix, A X-Rexion, séries como Mandalorian, aí do Disney+, e filmes até da Marvel, toda a parte de ambientes virtuais, que muitas vezes você assiste, é tudo feito em Unreal Engine, como eu já disse, porque você economiza, tempo e dinheiro, e a cor de aprendizado, é suave, como eu já disse, você mesmo que você não saiba nada, em torno de um mês, você já vai aprender tudo conosco, e aí que se faz a diferença, então eu te aguardo por aqui, pela Camaleão Digital, aproveita e se inscreva no canal, e compartilhe nas suas mídias sociais, até mais BR!